O que o besouro aquático faz? Vamos rever! O besouro aquático vive na água ou nas montanhas? Na água, isso! Nas águas da floresta tropical. Para se proteger dos sapos, o besouro aquático faz uma careta ou ele solta um cheiro ruim? O besouro aquático come mosquitos ou morangos? Mosquitos! Isso! Olha! Quase completamos o quebra-cabeça. Para fazer ondas na água, o besouro aquático gira ou sobra? Gira! Correct! Para poder se comunicar com outros besouros.